Oi gente, Bolsonaro não deixa a gente parar de fazer vídeo, não é? Toda hora ele fala uma besteira e agora ele disse, talvez, em relação ao Glenn Greenwald, talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil e diz que o Glenn Greenwald é malandro por ter casado com David Miranda, o que impede a deportação dele. Alguém tem que avisar o Bolsonaro que o Glenn Greenwald casou com David Miranda há 15 anos atrás. Mas, senhora malandragem, o Glenn Greenwald agora tem poderes de prever o futuro, segundo o Bolsonaro, porque ele iria prever que 15 anos depois ele iria precisar desse casamento para impedir sua deportação. Alguém tem que perguntar para o Bolsonaro de onde ele tirou a ideia que o Glenn Greenwald tem esses poderes de previsão do futuro. Eu acho que é uma pergunta que algum jornalista tem que fazer para o Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, como é que você sabe que o Glenn Greenwald sabia há 15 anos atrás que ele iria precisar estar casado com o David Miranda para não ser deportado? Como? Ai, ai. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Também avisar vocês que eu fui convidado pela TV 247 para participar do Boa Noite de hoje da TV 247. vai começar às 8 horas da noite, então recomendo que vocês dêem um pulo lá, assistam e façam propaganda do canal A Nova Máquina do Tempo no chat, nos comentários. Por favor, meus inscritos, façam todo mundo que está lá no Boa Noite saber que o canal aqui existe, que tem muito mais conteúdo progressista e trazer eles para cá para a gente expandir o nosso canal. Eu peço, por favor, aos inscritos que façam esse serviço para a gente aqui, porque da última vez que minha esposa foi fazer, ela fez tanto spam lá que deu um problema na conta dela. Minha esposa Débora, que em breve vai estar numa live aqui comigo, vocês conhecem. Bem, o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tenho a sessão de diálogos com especialistas. O Filosofia Popular normalmente é sexta-feira, mas essa semana não deu. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe todos os links, inclusive o link que traz essa reportagem da bobagem do Bolsonaro vai estar em um comentário fixado no início dos comentários, assim como o nosso link para o nosso Apoia-se, para vocês apoiarem o canal. Bem, olha só. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse sábado, em entrevista após evento no Rio, que o jornalista americano Glenn Greenwald talvez pegue uma cana aqui no Brasil. Na mesma entrevista, Bolsonaro disse ainda que Greenwald e o deputado federal Davi Miranda são malandros por terem se casado e adotado dois filhos no país. Eu repito a minha pergunta. Como é que Bolsonaro sabe que Glenn Greenwald tem poderes ou uma máquina do tempo para saber, há 15 anos atrás, que o casamento dele com o Davi Miranda iria impedir que ele fosse deportado? É uma pergunta que o Bolsonaro precisa me responder. Eu, entendeu? Eu tenho um canal chamado A Nova Máquina do Tempo. Eu escrevo ficção científica. Eu estou curioso. Eu quero saber. Ele tem conhecimento de uma máquina do tempo. Eu não consigo ficar... Eu não consigo... Eu não consigo falar sobre isso sem ir, gente. É demais. É demais. É bem inacreditável. Bem inacreditável. E alguém tem que avisar o Bolsonaro... Olha só a fala do Bolsonaro. Ele não se encaixa na portaria. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro. Para evitar um problema desse. Casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Está querendo dizer que o Davi Miranda e o Glenn Greenwald têm um casamento de fachada? Que eles não são gays? Que eles não se amam? A Morghete assusta tanto o Bolsonaro. Eu acho que você tem que ter uma conversa com o Caluxo. Entendeu? Aquela conversa de pai para filho. Superar esses traumas. Deixar esse ódio para lá. Entendeu? É bom. Faz bem para a alma. É talvez algo que Jesus queria... Jesus dizia... Amem os próximos. Amem todos. Todos os filhos. Talvez é o que Jesus quiser. Vê se não tem alguém desses carolas aí que tem uma Bíblia perdida. Do Novo Testamento que tem alguma coisa falando sobre amor. Porque tem muita coisa ruim na Bíblia. Mas tem coisa boa também. Então... Sabe? Vê se pega as partes boas. E aproveita. E traz para a vida pessoal. Eu sei que ler não é muito a sua. Não é o de ler. Não é muito a sua. Mas... Você poderia fazer um esforço nesse caso. Seria bom. Seria bom. E olha só que coisa, gente. Que coisa. O Glenn Greenwald respondeu. Eu estou aqui com a resposta do Glenn Greenwald. Que a declaração do presidente do seu eventual prisão não faz nenhum sentido. Olha só o que o Glenn Greenwald disse. Ao contrário do que Bolsonaro deseja, nós não temos uma ditadura. Temos uma democracia. E para prender alguém, é preciso mostrar a evidência de que a pessoa que você quer prender cometeu algum crime. Pois é, Glenn. É verdade o que você está dizendo. Só que tem um problema. O ministro da Justiça é Sérgio Moro. E Sérgio Moro... É negócio de evidência. De que a pessoa cometeu crime. Para ele, isso daí é meio que negociável. Entra no ramo do... Talvez. Né? É um detalhe. É tipo o gol no futebol. Para um certo técnico que disse certa vez. Que o quê? Que o gol é um detalhe. As evidências para o ministro Sérgio Moro. E para parte do nosso judiciário, isso é um mero detalhe. Entendeu? Então, a nossa democracia... O Glenn tem razão em dizer que vivemos uma democracia. Ela existe. Mas é uma democracia iliberal. É uma democracia jovem. É uma democracia aparelhada. É uma democracia com Estado autoritário e patrimonialista. Que se faz muito uso privado. Patrimonialista, para quem não sabe. E tem muita gente que não sabe. É o uso privado da coisa pública. É o que o Moro fez, por exemplo. Ele, como juiz, usou isso para se promover politicamente. É o que o Daltan fez. Isso é patrimonialismo. É usar a coisa pública para ganhar dinheiro. Com palestra. Para xp investimentos. Com banqueiro. Inclusive, com o tema de palestra Lava Jato e eleições. Aparentemente, existe uma conexão entre a Lava Jato e as eleições. E ele deu uma palestra sobre isso. Para grandes banqueiros. E, aparentemente, os banqueiros gostaram. Porque ele foi pago. Não é? E a relação entre eles é muito simpática. E a outra parte, o Glenn responde. Isso é totalmente maluco. Porque o David e eu estamos casados há quase 15 anos. Disse sobre a afirmação de que o jornalista é malandro para casar com um homem no Brasil. Evidentemente, Bolsonaro acha que tem o poder para prever o futuro. Que depois de mais de 10 anos, eu precisaria dessa proteção para não ser deportado. É quase insana essa teoria. Não, ela não é quase insana, não. Ela é insana, Bruno. Você usou, entendeu? De uma minimização aí. Você minimizou o fato. Entendeu? Você... Mas, ela é sim. Ela é totalmente insana. Ela é... Entendeu? Doido, ó. Biruta. Coisa de gente muito doida. O pessoal achava que a Damaris Alves era que é a pessoa mais biruta do governo. E realmente, esse título, eu acho que ela ainda tem. Ela ainda tem a birutice-mor do governo. Mas o Bolsonaro é aquela coisa. Ele vê a Damaris falando que a Elsa de Frozen é lésbica e a Elis... Não, não, não. Não posso deixar barato. Entendeu? Tem o que dizer que o Glenn e o David são malandros porque eles sabiam, há 15 anos atrás, entendeu? Ou há 10 anos atrás, há muito tempo atrás, que eles iam precisar... O Glenn, que é cidadão americano, ele iria precisar de um passaporte brasileiro para evitar ser deportado pela portaria 666 que o meu ministro da Justiça iria assinar que ela poderia, então, levar ele para fora do Brasil. Mas agora não pode porque ele se casou e tem filhos adotados. Bolsonaro é um presidente completamente ponto fora da curva. Tipo, tivemos presidentes corruptos no passado. Como colo. Tivemos presidentes vaidosos e que fizeram um jogo da antiga política. Tipo, Fernando Henrique Cardoso. Tivemos presidentes de pouco destaque. Presidentes meio apagados. Tipo, Itamar. Tivemos presidentes de origem popular, como Lula. Tivemos presidentes que no passado lutaram contra a ditadura em organizações marxistas, como a Dilma. E atrapalhados, tinham seus defeitos e seus problemas também. E qualidades. E tivemos presidentes militares em um regime de uma ditadura militar. mas nós nunca tivemos um presidente conspiracionista doidão. E é a primeira vez. Temos um presidente que é guiado por teorias da conspiração e por ouvir o doido lá da Virgínia. Os filhos dele principalmente escutam o doido lá da Virgínia. É o terraplanismo no Palácio do Planalto. É isso. É isso que temos. Ou como dizem a família da minha esposa, é o que temos pra hoje. É isso aí. É ridículo demais, gente. É muito doido. E o pior é o seguinte. Sinaliza numa direção de autoritarismo, de uso do poder do Estado de forma patrimonialista para perseguir membros da imprensa. É isso aí. A democracia brasileira vai resistir? A democracia brasileira, o pouquinho de democracia que nós temos, esses mecanismos, essas instituições fragilizadas, com autoritarismo, com patrimonialismo, com aparelhada de gente que não respeita a lei, muita gente, mas não todos. Não todos. Não dá pra falar de todos. Mas com todos esses problemas, vai resistir a essa onda? Esse é um desafio interessante pra gente observar nos próximos anos. E eu estarei aqui, se tudo der certo, continuando, analisando isso e, de vez em quando, dando um riso de nervoso e de espanto e de perplexidade diante dessa realidade. Porque, às vezes, é necessário um pouco de humor, mesmo que seja algo tragicômico. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar e se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter e, quem sabe, se tornar um apoiador do canal. Agradeço muito a todo o apoio que nós estamos tendo recentemente em divulgação e aguardo vocês no Boa Noite no TV 247 pra divulgarem o canal nos comentários, no chat, pra ajudar a gente a aumentar o número de inscritos. Tá certo então, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.